Sou presidente do Asilo São João Bosco, uma instituição com 97 anos que abriga atualmente 70 idosos de ambos os sexos. Estamos no Junho Prata, mês temático de enfrentamento da violência contra a pessoa idosa. Vivemos em tempo de pandemia e de distanciamento social, mas a nossa instituição até o momento não sofreu nenhum contratempo causado pelo coronavírus ou pelo distanciamento emocional, graças a Deus e aos nossos zelosos profissionais. Mas a minha grande preocupação é com os idosos que estão lá fora, aqueles que enfrentam os seus parentes, principalmente os filhos, os netos, os genros e as noras. Acredito que a missão mais urgente do assento parlamentar de idosos, dos conselhos e das casas que cuidam dessas pessoas, seja combater esse terrível e ambicioso vírus contra essas pessoas. Muito obrigado e que Deus nos abençoe.